Salve, salve, rapaziada. O Grêmio perdeu mais um jogo aí no Campeonato Brasileiro e com essa derrota o Grêmio se afunda mais ali no Z4. O Fortaleza tinham perdido o último jogo aí pro Cuiabá por 5x0. Vamos ver reações dos torcedores aí do Grêmio a essa derrota no Campeonato Brasileiro. É pênalti pro Fortaleza. Vai marcar o pênalti. Rodrigo Eli, como jogador de vôlei, é pra matar isso, cara. Não dá pra aguentar. Ninguém mais aguenta. Vai pra bola. Pênalti pra equipe do Fortaleza. Pouca distância, hein? É, pouca distância do Lucero. Marquezinho podia brilhar agora, hein? Pênalti pra equipe do Fortaleza. Quero ver se vai ter VAR pro Grêmio também. Nunca tem. Nunca tem. Enquanto o Grêmio nunca tem. Vai pra cobrança, Lucero autorizado para cobrança de pênalti. 41 minutos. Vamos lá, Marquezinho. Partiu, bateu o gol. Isso é, acabou. Gol do Fortaleza. Marquezinho veio pro canto direito. Calma, parede. Um descancarado pra ele. 1x0. Fortaleza, 41 minutos e meio do primeiro tempo. O goleiro de um lado, bola do outro. Lucero, camisa 9. Abre o placar pro Fortaleza no Castelão após um pênalti infantil do zagueiro Rodrigo Eli. O Grêmio tá perdendo por um azar. É um desastre, desastre, desastre o que a gente vê no Castelão. O Grêmio, mais um fiasco. O Grêmio é 18º colocado no campeonato brasileiro. 18º, Faridô, tem 6 pontos. 18º, diz o passarinho. 18º, é 18º, passarinho. Repete. 18º, tem 8 jogos e 6 pontos. Tem mais jogos do que pontos no Brasileiro. É surreal. Esse zagueiro medíocre, esse Rodrigo Eli. Pede pra sair, cara. Pede pra sair. Pede pra sair. O Grêmio não merece isso que tá acontecendo. A vontade que eu tenho de me jogar aqui embaixo, me jogar aqui, ó. Que é isso? Aqui, ó. Cavar um buraco e me enterrar embaixo dessa mesa, porque eu não suporto mais. Eu não quero, eu não aguento mais perder. Eu não aguento mais perder. Não é possível que em 8 jogos do campeonato brasileiro, 8 jogos, estejamos indo pra 6ª derrota. 6ª derrota. Eu sei. Faridô, te acalma. Não me acalmo. Faridô, te acalma. Não me acalmo. Faridô, te acalmo. Não, não me acalmo. Não tenta falar comigo, porque eu não me acalmo. Eu não me acalmo. O torcedor do Grêmio não se acalma. O torcedor do Grêmio viu em 2021 assim. Ah, mas falta o D, tem 2 jogos a menos. E o que que se viu? O Grêmio ir pra aquela apavorosa Série B. E o que que se viu em 2004? Cair pra Série B. E o que que se viu em 91? Cair pra Série B. Eu não vou mais cair pra Série B. Eu não vou mais cair pra Série B. Alguma coisa tem que ser feita. Uma intervenção tem que ser feita. Atenção agora, galera. É confiar no Martezinho. Que o Marte possa, na chuva, conseguir pegar esse pênalti que é muito importante pra gente. A gente tá fundada há anos de rebaixamento. O Grêmio precisa, precisa e muito, não levar este gol. Atenção porque o Arp vai autorizar, hein? Vai autorizar. Vamos lá, enfim, vai sair essa cobrança. Enfim, vai sair a cobrança do Fortaleza. Não tem o que fazer. Vai o Lucero pra bola. Na perna direita ele vai autorizar. Vai o João Vitor Gobe. Arp da partida autorizar os 41 no relógio. O Grêmio pode sair atrás no placar depois de um pênalti do Rodrigo. Ele com as mãos pro alto na grande área. Tá ali o Arp. Mas ele demora muito, demora muito. Vai o Lucero pra bola. Atenção, autorizou o árbitro. Vai pra bola o Lucero. Perna direita. Gol. Gol do Fortaleza. Martezinho pro lado direito. Bola. Ele tá caminhando a passos lágrimas aí pra estar em B, hein? O Grêmio sai perdendo no Castelão depois de um pênalti. A equipe do Fortaleza faz um a zero num pênalti do Eli com as mãos pro alto. Lucero tá marcando camisa 9. Tirou da foto o Martezinho e botou na rede aí, picão. Por que eu já tô irritado? Por que eu sei que a justificativa do Renato é que o árbitro está roubando o Grêmio? Alma, Bajé. Por que que um zagueiro vai com os braços pra cima dentro da área do Grêmio? E por que que é sempre o mesmo? É um para-raio? Não comparem ele com o Bressan. Ele é muito pior. O Bressan foi campeão com a camisa do Grêmio. Esse abobado vai afundar o Grêmio. Mas tem um treinador, o dono do Grêmio. O cara que se acha o dono do Grêmio, ele é o treinador do Grêmio. Mas ele não vê que não dá pra botar esse zagueiro pra jogar. O Grêmio joga com um zagueiro ruim e com um centroavante inoperante. Nós estamos com 9. Como é que o Grêmio vai tentar alguma coisa? É irritante acreditar que o Grêmio possa reagir. O Grêmio tá afundado no Z4. Todo dia tem alguém culpado. O Grêmio não entende que o grande problema do Grêmio é o próprio Grêmio dentro de campo. O Grêmio apanha de todo mundo em casa, fora de casa. E o Grêmio é sempre a vítima. O Grêmio tá afundando e eles vão esperar o quê? Inacreditável. Inacreditável o que acontece nesse momento no Castelão. Campo encharcado, enlameado. O juiz da partida, João Vitor Gobi, vai autorizar. Luchero, camisa número 9 do Fortaleza, tá na bola. Marquezinho no centro do gol. 41 minutos e 20. 0 a 0. Primeira etapa. Campeonato Brasileiro. O Fortaleza tem um pênalti e o Marquezinho pode salvar o Grêmio. Atenção. Luchero autorizado. Foi pra bola, bateu e o gol do Fortaleza. Gol do Fortaleza. Luchero deslocando o goleiro Marquezinho. O Fortaleza abre o placar no Castelão, Fabrício. Goleiro pra um lado, bola pro outro. 1 a 0. Olha, Grêmio não tava jogando bem. Teve até mais oportunidades, né? Teve mais finalizações. Mas aí, aí, já que os atacantes do Fortaleza não tão fazendo nada, eu aqui, Rodrigo Eli, vou fazer. Deixa pra mim, Grisado. É comigo. É o que eu sou, é os guris. É comigo. Ele foi lá e resolveu a bronca pra eles. Gol do Fortaleza, 1 a 0, meu querido Conte. É impressionante como esse time do Grêmio consegue jogar contra si próprio. Nada indicava que o Fortaleza faria gol no primeiro tempo. Muito pelo contrário. Um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro era o que o torcedor grêmista era obrigado a acompanhar. Porque o torcedor grêmista é apaixonado pelo Grêmio e não ia largar o Grêmio em momento nenhum. Mas o Rodrigo Eli sempre pode nos surpreender. O Rodrigo Eli está ali pra, do nada, deixar o adversário com chance de ganhar do Grêmio. E isso vai seguir acontecendo enquanto esse infeliz jogar com a camiseta do Grêmio. Jogador ruim e que não serve, principalmente jogador burro, não se coloque em campo. Se tira do elenco, se renova. É impressionante. É simplesmente impressionante o que a gente vê, mas não é novidade. Isso aí está cantado há três meses e todo mundo sabia que o Rodrigo Eli ia entregar um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos, Pedro Raí. E agora sim, finalmente vai ser cobrado esse pênalti. Demorou 41 minutos. O Grêmio teve um jogador expulso, hein? O Grêmio para fazer a cobrança, o Marquesinho em cima da linha. Vamos lá, Martê. 41 minutos. Já passados. A arbitragem de novo vai lá falar com a rapaziada no entorno da meia-lua da grande área. Agora sim, finalmente, vai autorizar a arbitragem. 41 minutos e meio. Marquesinho sobre a linha. É o Lucero na bola, partiu de perna direita. Que tristeza. Gol. Gol do Fortaleza. Marquesinho para um lado e o Lucero mandou no outro, Marcio. Isso, bateu de chapa, perna direita no canto esquerdo. Marquesinho caiu para o canto direito e o Fortaleza acaba achando o gol no primeiro tempo. E agora vem para um placar de 1 a 0. Jogada, claro que polêmica, a decisão da arbitragem acabou definindo aí essa penalidade que realmente até a equipe do Fortaleza não tinha produzido nada, né? Para chegar até esse gol, né, Miguel? É, essa é a fase do Grêmio, né? A fase do Grêmio é assim, tem time que não produz nada, aí o Grêmio vai lá. Está tudo normal. E aqui não estou dizendo que foi ou não foi pênalti. Para mim, até nem foi pênalti. Mas dá oportunidade do pênalti, né, para o adversário, né? Então, o momento é difícil. Realmente, esse é o momento do Grêmio, né? Agora é a hora, Agostinho Marquesinho. Você contra Juan Martín Luchero. Artilheiro aqui do Fortaleza que toma poucos passos da bola. Tem pênalti, equipe do Fortaleza, 41 minutos e 15 da primeira etapa. Últimos ajustes de João Vitor Gobi para autorizar a cobrança. Agora sim, tudo certo. Vem o camisa 9 da equipe do Fortaleza. Luchero versus Marquesinho. Vem para a bola, Luchero de pé na direita. Bateu o gol do Fortaleza. Bola de um lado, goleiro de outro. 41 minutos e meio da primeira etapa. Para o Fortaleza, abre o placar diante do Grêmio, Juan Martín Luchero. 35, agora 36 jogos, 16 gols, 4 assistências. Luchero, não tinha tocado na bola até agora, teve oportunidade na cobrança de pênalti causado por Rodrigo Ali. Abre o placar, 1 para o Fortaleza, 0 para a equipe do Grêmio. Eu ia falar Babton, não, mas é outro. É Bruton Leite. É parecido, né? É, depois de um pênalti revisado ali, um pênalti marcado pelo Rodrigo Ali, que foi cometido pelo Rodrigo Ali. Fortaleza converte com o Luchero. Uma cobrança muito bem batida, goleiro para um lado, bola para o outro, abre o placar. Fortaleza 1, Grêmio 0. E a situação do Grêmio vai só se complicando no Campeonato Brasileiro, né? É.